E agora é que eu liguei a câmera e percebi que estou assim. Este penteado está ótimo, vejam só. Ai meu Deus. Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Miratelata. Hoje trago-vos os meus favoritos de Outubro. Se querem descobrir tudo aquilo que eu mais usei, gostei, vi, abusei, nesse mês, continuem por aí. Pessoal, eu senti que a minha introdução foi super powerful, muito energética. Não sei, eu acordo assim ao domingo, estão a ver, cheio de energia. Voltando aos meus favoritos, a verdade é que eu notei que em Outubro já houve assim alguma mudança nos meus gostos, porque deixámos de ter apenas calor, 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 para algum frio, alguma chuvazinha e confesso que já sabe bem estar assim não se fazem com uma mantinha, um chocolatezinho, um chocolate quente. Vou começar por duas peças de roupa que eu usei mesmo muito, muito, muito em Outubro. Uma delas é esta que eu tenho vestida e vocês vão pensar, o que é que é isto? É uma blusa? É o quê? Não. É um vestido, pessoal, é um vestido ligeiramente acima do joelho. É assim animal print e eu confesso que fui aquela pessoa que dizia há uns anos eu não gosto de nada de tigresa. Só que o que eu acho é que há uns anos atrás o padrão tigresa que se usava não era propriamente um padrão bonito e eu agora já encontro os padrões que não são bonitos, na minha opinião, e aqueles que eu gosto, tipo este. Este é um tigresa que eu, por exemplo, percebo que tem preto, tem beige e tem castanho. Este vestido é da Zara, que terá sido R$25,00 ou R$29,00 ou R$99,00, algo assim. Feito é aos 30€, basicamente. E eu gosto mesmo muito dele, ele é muito confortável, ele fica super bem com ténis e com botas. E, portanto, é assim o meu amor do momento, eu usei-o várias vezes. Estou a usá-lo agora porque ele é mesmo super, super confortável, pessoal. Adoro. Passando para a segunda peça, é outro vestido e também é animal print. Este vestido é um bocadinho mais grossinho, este é assim mais fininho, portanto, é para dias em que não está muito frio. Tem aqui 4 botõezinhos de cote em V e também fica ligeiramente acima do joelho, tal como este. Este vestido também é da Zara. Deem cá em baixo nos comentários se também já se renderam esta tendência ou não. E se também era um tal como o daquelas pessoas que abominavam padrões de tigresa e afins. Eu não podia deixar de trazer para estes favoritos a mala mais fofinha, linda, querida, fofinha outra vez. Eu não podia deixar de trazer esta mala para estes favoritos, pessoal. Ela é da Zara e eu comprei-a com o foco do batizado que eu tive no feriado de 5 de Outubro. Foi bela, desculpa, vou comprar esta mala porque eu não tinha em mente de ir comprar uma mala de propósito para ir ao batizado, mas eu achei que ela ia ficar tão bem com o vestido que eu tinha idealizado que a trouxe, tive mesmo que trazer. Ainda por cima eu acho que é aquela mala que eu levei a um batizado, mas que eu vou andar com ela no dia a dia. É uma mala mega simples, ela é assim, estão a ver, com este formato meio quadrado. Depois tem aqui esta tendência que é o... não me estou a lembrar. A alça mais pequena, a alça mais curta, é com estas bolinhas pretas, mas ela também tem esta alça mais comprida que permite andar com ela ao ombro, portanto é muito prática. E não é assim tão pequena quanto isso. Eu vou abrir, vocês têm aqui esta coisinha para abrir. Tcharam! Parecendo que não, eu levei aqui chaves do carro, chaves de casa, batom, lenços, carteira e telemóvel. Esta mala é então da Zara e se não estou em erro, custou R$29,99 a R$25,00 e R$95,00. Ela não foi barata, não, mas sem dúvida que é uma mala diferente de todas aquelas que eu tenho. E eu confesso, eu sou uma viciada em malas, sempre fui, desde pequena adoro malas. Eu recebi imensas mensagens no Instagram nesse dia, porque mostrei o look que estava a usar e esta mala foi tipo a estrela do look. Ainda na parte de moda, tenho mais uma coisa para vos mostrar e estamos em modo Zara, porque os dois vestidos são da Zara, a mala é da Zara e o que eu vos vou mostrar agora também é da Zara, que são estes botins aqui. Porquê é que eu quis mostrar-vos estes botins? Porque são uma das melhores compras que eu já fiz em termos de calçado. Eles são muito, muito confortáveis e eu comprei-os porque eu estava a precisar de uns botins ou de umas botas que fossem assim em tom beige. Eu só tenho botas pretas e às vezes há look sim de facto, além de me saber bem variar, em que fica melhor o beige. Portanto, eu queria encontrar umas botas que me servissem para isso. Eu o ano passado ainda procurei, mas não gostei de nada. E estas aqui eu gostei imenso porque não têm um salto muito grande, reparem, é super curtinho. Elas não têm feixos nem nada, elas entram super bem. Tem aqui esta abertura em V. Sei que foram um bocadinho caras, não me recordo a certo preço, portanto, vou deixar o link aqui em baixo na caixa de descrição. Mas, se estão à procura de uns botins versáteis, confortáveis, eu aconselho-vos mesmo estes aqui. A última coisa que eu tenho para vos mostrar assim dentro de moda são estes brincos aqui. E adivinhem, pessoal, não são da Parfois! São da Cedrari em Várias. Para já, eu gostei bastante dos tons. Gostei o beige, o creme, tons muito outono, muito neutros, eu gostei muito deles. Depois gostei do facto de ter esta parte aqui em cima mais quadrada e esta arredondada, assim, as formas geométricas. São dos brincos mais leves que eu tenho, portanto, isso para mim é ótimo porque, normalmente, quando eu vou procurar brincos, assim, deste formato, são todos tão pesados. Eles são da Cedrari em Várias e eu gosto imenso deles. De moda, passamos para a beleza e tenho três produtos de beleza de que vos quero falar, que usei bastante, mas mesmo muito em Outubro. Um deles é esta máscara de pestanas aqui. É uma máscara da NYX. É 01 Award The Hype. Tem, assim, esta escovinha que separa imenso, mas mesmo imenso, as minhas pestanas, que é algo que eu tenho dificuldade. Porque as máscaras, quando eu começo a usá-las, inicialmente, sim, elas separam as pestanas, mas passado uma semana, não sei, a máscara parece que o líquido fica muito espesso e faz com que as pestanas fiquem muito juntinhas umas às outras, que é algo que eu não gosto. Esta máscara, além de me dar volume, faz isso, separa as pestanas super bem e, portanto, fica aqui a dica para quem estiver à procura de uma máscara. Eu, até agora, estou a gostar imenso e por isso é que tipo de incluí-la nestes favoritos do mês. Já é habitual eu também trazer o batom do mês e aquele que eu usei mais é o que estou a usar agora. Este, assim, rosa seco, quase um nudezinho, que é este batom aqui. O Chill Out da Belle. A Belle é uma marca que eu comprei na Maquilália. Este aqui é o número 05. É um nude mate e, vejam, ele é, assim, líquido. O que eu gosto muito nesta esponja é que ela tem um corte. Ela não é mesmo toda arredondada. Quando eu estou a aplicar nos lábios, ela tem a forma dos meus lábios. Eu não sei, isto é difícil de explicar, mas eu tenho alguma dificuldade, às vezes, em conseguir preencher todo o lábio certinho, certinho, sem deixar um bocadinho para fora depois ter que passar desmaquilhante. E com este batom isso nunca acontece, portanto, fica aqui a dica também, pessoal. Agora, na passagem do verão para o outono, eu comecei a usar muito uma máscara. Eu já usava antes, mas não com muita frequência. E agora uso mais, que é esta máscara aqui, a Clearproof da Mary Kay, que é uma máscara de carvão, que faz uma limpeza profunda à pele. Para mim, que tenho pele sensível, funciona muito bem, portanto, acredito que seja aquela máscara que vai funcionar em todos os tipos de pele. Acho que vai ser, assim, a máscara que me vai acompanhar mais nestes meses frios, em que a nossa pele fica mais seca, portanto, é isto aqui, pessoal. Outra coisa que eu vos quero mostrar é o Rato Super Hiper Mega Giro, que eu comprei. Eu andava a procurar de um rato já há algum tempo, porque o meu, da Microsoft, que era uma edição limitada e que eu fiquei muito triste, deixou de funcionar. Andei na luta da procura por um rato, não estava nada fácil, porque eu não gosto de ratos, tipo, só branco, só preto, só rosa. Gosto de ter, assim, um rato com padrão e não estava nada fácil, até que eu encontrei este aqui, super giro, branco, com cor-de-rosa, com, assim, um tom madeira, até porque ele tem mesmo este efeito madeira. E aqui de lado tem umas zonasinhas para nós colocarmos os dedos, que faz com que mexer no rato seja mais confortável. E a única parte é que ele vinha com um tapete para fazer pandã e eu encontrei-o na box do Jumbo. Não estava nada fácil encontrar um rato que eu gostasse, mas encontrei este na box do Jumbo e como eu depois mostrei nas minhas insta-stories, eu ouvi muitas meninas que perguntaram de onde é que era. Aproveita este vídeo para dizer, então, que comprei lá e que é o meu rato do momento. Também quero partilhar com vocês um livro que eu tenho utilizado bastante, que é este livro aqui. Isto basicamente é um livro de receitas saudáveis para famílias atarefadas, traz pequenos almoços, lanches, snacks e todas as receitas são preparadas em menos de 15 minutos, o que é ótimo porque hoje em dia com a correria que nós levamos, não há nada com receitas rápidas e também há menos uma desculpa para as pessoas dizerem que comer de forma saudável ocupa muito tempo porque temos que passar horas na cozinha e isso não é verdade. Este livro é da Barba de Almeida Araújo, é uma nutricionista que eu conheço pessoalmente e da qual gosto muito, portanto, mais uma razão para vos apresentar este livro. Mesmo para quem não é pró da alimentação saudável, é um livro com receitas bastante simples e, portanto, é uma forma rápida de vocês aprenderem a ter opções mais saudáveis, portanto, fica aqui também a dica. Vou deixar também o link aqui em baixo na caixa de descrição para poderem ver mais sobre este livro. Por fim, mas não menos importante, trago-vos a música do mês, ou seja, a música que eu mais ouvi em Outubro. E ao contrário das anteriores, que foi muito funk, muito mexido, não sei o quê, desta vez é uma música bastante calminha, muito bonita, com uma letra incrível ali, que é de um português e de uma brasileira, portanto, aposto que vocês já sabem qual é. De uma brasileira? Não, de duas brasileiras, na verdade. São a Ana Vitória e o Diogo Pissarra com música Trevo. Estes foram então os meus favoritos no mês de Outubro. digam cá em baixo quais foram os vossos. Se gostarem deste vídeo, coloquem um gosto e não se esqueçam de subscrever ao canal. Quanto a nós, vemos no próximo vídeo. Tchau!